Feche os olhos Sonhe Sinta Viva Um novo caminho Uma nova viagem Partilhada Vivida Entre nós Juntos Cada vez mais próximos Cada vez mais fortes Dez anos depois Chegámos até aqui A nossa história é a sua história E a nossa história vai mudar Zap Novelas Um amor para sempre A nossa história vai mudar O que é isso?